É isso aí pessoal, e vamos a mais uma notícia. Carlos lança seu primeiro livro, que fala sobre o fenômeno Jair Bolsonaro nas redes sociais. Redes sociais de Jair Bolsonaro, o começo de tudo, está disponível para vendas. Carlos Bolsonaro, filho segundo do ex-presidente Jair Bolsonaro, escolheu o ex-conhecido antigo Twitter, para anunciar sua estreia como escritor. Seu livro, intitulado Redes sociais de Jair Bolsonaro, o começo de tudo, está agora disponível na versão digital, por R$ 54,90 disponível para compra em uma plataforma de vendas. Neste livro, o vereador da cidade do Rio de Janeiro narra as estratégias e articulações que ocorreram com o advento da internet e das redes sociais, especialmente durante as eleições de 2018, quando a política digital e o envolvimento do eleitorado nas mídias sociais desempenharam um papel crucial. Redes sociais de Jair Bolsonaro, o começo de tudo, descreve como a internet desmocratizou o debate público ampliando o alcance das informações sem a intervenção das chamadas mídias mainstream. O direitista, apesar de ter pouco tempo na televisão e ser inicialmente colocado em posições desfavoráveis nas pesquisas eleitorais, conquistou a presidência do Brasil. Após a vitória, a comunicação digital de Bolsonaro foi alvo de questionamentos da imprensa e da oposição diante da alegação de que teria utilizado métodos ilícitos para alcançar o poder. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Já vou pedindo a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, nos ajuda muito. Eu te agradeço, valeu!